A Nova Zelândia é um país no sudoeste do oceano pacífico, formado por duas massas de terra principais. O rugby pode ser considerado o esporte nacional da Nova Zelândia. Em segundo lugar vem o críquete. A gente está aqui porque a gente está na disciplina do Boça. Hoje pode ser o último dia que a gente vê o Boça. Quando tu morrer, o teu gato tem o meu. Esse é o quadro. Tchau, Boça. Boa, Caio. Tô a missão a beber tua bebida. Eu sei que o teu agulho vai cair, vai morrer. Eu não vou te ver nunca mais. Eu só tô aqui pra olhar tua cara e beber tua bebida. Tu é otário. Amigo é coisa pra si. O Boça vai ser estupado, é um marsupial. Boça, vai embora. Vai lá pro raio que o padre. Ninguém te quer queira. Eu não vou chupar tanto. Eu não vou chupar tanto. Eu não vou chupar tanto. Falou. Tudo que tem lá na casa do Boça, a morte. Eu vou perguntar se na lua há um broto legal pra me namorar. Agora você vai me acompanhar como é que faz a mamatona. Uma dose de amatona pro goutinho. Me aparecer. Eu vou perguntar. Eu tô aqui por causa da cachaça, mano. Só por causa da cachaça. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí nessa viagem dele. Eu vou passar o que eu quero dizer. Você vai, ó, que pariu. Estou mal em. Tá devendo a baixa do bojil? Não gosto de ti. Vai pra Nova Zelândia e me derver nem certos pontos. O Rottweiler arretou um dedo e peidou um peido.